Gente, hoje eu tô aqui, boa tarde, né? Hoje eu tô aqui com o professor, ó, pra mostrar pra vocês que eu aceito crítica construtiva, viu? Todo mundo tava falando que a minha voz é de taquara rachada, mas aí eu arrumei um professor aqui, vocês vão ver agora, tá? O quanto eu vou cantar bonito. Beijo e boa tarde, viu? Vou falando mais, vou falando mais, viu? Fala, pessoal, tudo bem? Olha com quem eu estou aqui, mais conhecida como a Dona Ruth, mas a gente se conhece há muitos anos, né? Professor fera aqui, ó. Ó, ela me passou um desafio, ela vai gravar, breve vocês vão saber, e ela me chamou pra ajudar a preparar a voz dela, eu tô aqui com o maior carinho pra preparar essa voz que é top, gente, a melhor do Brasil tá aqui, ó. Gente, eu pensei que fosse fácil, por isso que eu tenho voz de taquara rachada. Aí, não, de jeito nenhum. Não é fácil, viu? Tô começando do zero, por vocês, tá? Tá vendo aí? E agora vai, é isso aí, gente. Beijo. Beijo. Beijo, Senhor Jesus Tem uma chuva nesse lugar Enquanto eu rio E o Senhor Jesus Inundar o meu coração E aí E aí E aí E aí Obrigado.